Bom dia pessoal, hoje eu vou dar uma caprichada nessa moto aqui, nessa XRE3 A bicha tá um pouco suja, vou deixar ela só o pilé O freio traseiro não tá legal, não tá pegando legal, vamos caprichar nele também Tem um sujozinho aqui Continuar daqui a pouco, viu A bicha tá um pouco sujo 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 Valeu pessoal Tchau Tchau Tchau